Em declarações à imprensa, Orlando Burgo realçou que desde o passado sábado 21, com a derrocada à localidade de Fijandiágua, ficou intransitável e, consequentemente, isolada sem comunicação com o resto da ilha. Quanto à situação escolar, explicou que já há alguns anos que os alunos frequentam as aulas em Nova Sintra porque o número de alunos não justificava. Por isso, prosseguiu o responsável, os estudantes do primeiro ao quarto ano do primeiro ciclo do ensino básico obrigatório, estuda em Cova Rodela, e os do segundo ciclo e ensino secundário estudam na escola Sena Barcelos e na escola secundária Eugênio Tavares. Com esta situação, o delegado informou que os alunos, a partir do quinto ano, estão a frequentar as aulas normalmente, estando alguns alojados em casa de familiares e pessoas amigas em Nova Sintra. Mas os do primeiro ciclo do ensino básico obrigatório que estudam na escola de Cova Rodela, por serem mais pequenos, já faltaram uma semana de aulas. Mas avançou que, em concertação com a Câmara Municipal da Brava, a autarquia garantiu que ao longo desta semana será feita o melhoramento da via de acesso de feijão de água até o troço de estrada, permitindo a circulação de viaturas e a mobilidade dos alunos com tranquilidade. Neste momento, sublinhou que as orientações partilhadas é que vai ser elaborado um plano de recuperação de apoio a todos os alunos de feijão de água que não conseguiram assistir às aulas durante a semana, que toda a equipa de sistema educativo encontra-se disponível para prestar todo o apoio, no sentido de não ficarem perdidos e prejudicados no processo de ensino-aprendizagem.